Um ladrão, daqueles bem cara de pau, pratica um furto e sai como se nada tivesse acontecido. Dani, conta pra gente. Escola, esse furto aconteceu numa clínica que fica aqui na região ali do Hospital Evangelico, que é onde tem muitas clínicas e consultórios médicos. Esse ladrão, ele chega ali, conversa com a recepcionista, como se estivesse pedindo uma informação. Ele carrega um pacote nas mãos, uma embalagem, e aí pergunta pelo nome de uma pessoa. E ela sai pra verificar, pra ver, né, porque ela não conhecia ninguém com aquele nome, enfim, sai pra verificar, volta. E aí ele conversa um pouquinho mais, sai, disfarça, e quando ela está fora da recepção, ele volta, tenta disfarçar, porque tem um paciente ali no local, coloca o pacote ali pra dar uma disfarçada, pega o celular, vai embora, como se nada tivesse acontecido. O detalhe é que durante essa ação, ele tira ali a máscara, né, acaba mostrando o rosto, mas sai na maior tranquilidade, na maior cara de pau. A funcionária só foi perceber o furto minutos depois. E aí, cadê? Esse ladrão já tinha sumido, escola. Meu Deus do céu. Bom que tem câmera de segurança, bom que a gente pode mostrar, e bom que se você conhece esse camarada aí, pode denunciar no 181, denúncia anônima. Obrigado, Dani, pela sua informação.